A COVID-19 não deixou de assombrar o mundo em 2021, afinal, as vacinas começaram a ser aplicadas há pouco tempo. No entanto, o temor de que a doença possa voltar a impor as mesmas restrições do início da pandemia em 2020 voltou a permear os brasileiros que estão vendo um novo aumento de casos. No Ceará, a situação ainda está fora de controle. Nem nas internações, nem no número de mortes e casos. Contudo, é preciso ficar alerta. O próprio governador Camilo Santana veio a público nesse domingo e, através de nota, informou que o Hospital Leonardo da Vinci, mesmo com um aumento triplo de leitos, está chegando perto do limite de pessoas internadas. Vale lembrar que a unidade é referência no tratamento da COVID-19. Por isso, tome cuidado. O carnaval foi cancelado para evitar que a doença se alastre novamente e leve mais pessoas a óbito, desestruturando famílias e deixando uma marca de tristeza nos lares. Sejamos cidadãos que respeitam as medidas sanitárias impostas para nossa proteção. Assim, nós também estaremos respeitando ao outro. Nesse momento, não se trata de liberdade e fazer o que quiser com a própria vida. Pois, diante do cenário que vivemos em 2020, se resguardar e manter as mesmas prevenções, como utilizar máscaras e álcool em gel, se mostra como um ato mínimo de empatia e amor ao próximo. Apesar da vacina já estar entre nós, não podemos relaxar. Legenda Adriana Zanotto